Olá pessoal eu sou William Ruff vou falar um pouco com vocês aqui sobre World War Z e sobre o crossplay que tá chegando aí ao game beleza vamos falar um pouco sobre isso mas antes não esquece deixa o like aí para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo assista o conteúdo até o fim porque tem bastante informação você não vai querer ficar boiando aí nas novidades né assistiu até o fim conteúdo foi útil para você então compartilha compartilha no Facebook no WhatsApp aquele seu grupo de games lá para poder manter o pessoal bem informado e caso seja novo por aqui se inscreve aí ativa o sininho e tal para não perder os próximos vídeos né você sabe que quando você não ativa o o sininho YouTube não manda porra nenhuma para você então a questão é essa ativa esse negócio e vamos que vamos e então pessoal World War Z foi um game que foi lançado aí sem sem muito alarde no ano passado né mas que aos poucos foi ganhando aí a atenção do pessoal eu particularmente já tava de olho nesse esse game desde a campanha de divulgação achei a proposta dele bem interessante né e acabei comprando ele na pré-venda mesmo né gostei bastante do game principalmente para jogar em coop ali né e o grande problema no meu caso foi que os meus contatos não tinham comprado ele então eu acabei tendo que jogar com aleatórios e tal que dificulta né bastante ali a situação toda mas ainda assim achei bem divertido eu cheguei a fazer alguns vídeos nele por aqui jogando sem hud nas dificuldades boas não consegui chegar às dificuldades maiores porque exige aí um nível de dedicação bem no estilo The Division né eu infelizmente não pude ter todo esse nível de aprofundamento no game mas joguei sem hud joguei em boas dificuldades aliás jogar sem hud para mim deveria ser uma opção que deveria estar presente em todos os games né vocês sabem como é que eu penso acho que dá uma imersão bem legal mas enfim como eu ia dizendo eu fiz alguns vídeos nele é mas eu dei uma parada né só que fui acompanhando o desenvolvimento do game ele foi sendo atualizado ao longo do tempo foi recebendo novos conteúdos e agora a saber interactive que é a desenvolvedora e responsável pelo game anunciou que o game vai estar recebendo suporte a jogar cross-play ou seja todo mundo vai poder jogar com todo mundo agora né você vai poder jogar com players de qualquer plataforma o que é excelente né para um game que se propõe a ser totalmente multiplayer e aí se o game já era interessante agora ele vai ficar mais ainda para quem não conhece ainda né vou falar um pouco mais sobre o World of Z ele é um game de tiro em terceira pessoa tem um sistema de tiro bem legal bem parecido com o The Division tanto a movimentação como o próprio sistema de tiro quem já jogou The Division sabe que é uma delícia atirar em The Division e um World of Z também é muito bom atirar o sistema de tiro é bem legal esse game ele é baseado naquele filme com o Brad Pitt lá e tem o mesmo nome mas por aqui eu acho que chegou com o nome de Guerra Mundial Z não lembro acho que é esse nome mesmo uma tradução literal aí bom filme aliás quem não viu veja lá esse game tem entrado em promoções dois aí consecutivas vezes e tá valendo muito a pena comprar porque como eu já disse ele tem um multiplayer muito bom se você divide conta com alguém aí no caso dos consoles por exemplo que os games a gente sabe que são mais caros muita gente compartilha conta se você tiver compartilhando aí com algum brother quiser pegar para os dois jogarem fica muito legal ou caso você já tenha algumas pessoas que você conhece aí que já tem o game fica melhor ainda se quiser jogar com os aleatórios vale a pena também mas dessa forma como eu falei aí jogando com os brothers sempre fica melhor né zoeira e tal ou a estratégia no caso né fica bem mais interessante mas esse vídeo aqui não é só para falar sobre o World War Z beleza eu quero falar também um pouco sobre o crossplay porque para mim essa é uma das principais funcionalidades da atualidade né eu vejo muita gente falando sobre exclusivo sobre controle com pilha sobre retrocompatibilidade sobre jogo a um real enfim esse tipo de coisa essa guerrinha de console aí né tudo isso é super interessante na discussão aí e se todos os consoles tivesse aliás seria excelente mas o crossplay para mim na minha opinião é a funcionalidade que todos deveriam focar ali na hora de pedir para desenvolvedoras né devia pressionar a galera nesse sentido aí e a gente tem mesmo que encher muito o saco deles em relação a isso porque a maior parte dos caras dos grandões aí né eles não querem que isso aconteça maior exemplo disso é a própria sony que resistiu bastante aí para implementar essa funcionalidade vocês lembram né naquela época que fortnite tava querendo abrir para todos aí e tal e não conseguia porque a sony tava segurando o jogo e tudo mais enfim bem complicado né eles acabam usando isso para poder fidelizar né de certa forma os clientes porque pensa aí a gente sabe que no brasil são poucas pessoas que podem e se dá o luxo de ter todos os consoles né então mais comum é o que é que o cara compre apenas um né e com muito esforço diga-se de passagem né é a gente sabe que essas médias não são baratas por aqui né aí o cara com só um console vamos supor que o cara tenha comprado ali ps4 por exemplo e ele provavelmente vai passar a geração inteira com aquele console né vai jogar os jogos dele vai fazer várias amizades nos multiplayer e tudo e aí quando chegar a nova geração claro que o cara vai provavelmente continuar na mesma plataforma porque ali já já vão estar os amigos dele né os games e tal para poder jogar não vai perder toda a biblioteca dele e tudo mais principalmente por causa dos amigos mesmo né que a maior parte deles continuam na plataforma seja porque já tem vários motivos seja porque o cara já é tendencioso da marca e tudo mais mas enfim o cara não quer ir para uma outra plataforma e deixar de jogar com toda a galera dele né isso isso prende muito o consumidor com o crossplay o consumidor tem muito mais liberdade porque ele pode escolher o console que ele quer ir né pode escolher é pelas funcionalidades em si do console e não necessariamente porque se ele for para o outro console ele não vai ter os amigos dele enfim vocês entenderam felizmente esse recurso aí tem chegado cada vez mais aos games esses games mais focados no multiplayer como é o caso do próprio fortnite do COD novo se não me engano tem também né o crossplay e o próprio World War Z né que agora na minha opinião vai ficar ainda melhor né vou trazer é aqui para o canal também vou trazer em live também as lives do canal vão voltar beleza em algum momento não sei quando é logo logo chegar vamos aproveitar e essa esse baque tudo que a gente sofreu aí com o corona tá todo mundo ilhado dentro de casa e preso sem poder fazer nada vamos fazer live nesse negócio mas eu ainda vou me organizar nesse sentido até porque o a barulheira aqui em casa não é fácil né e ainda mais com todo mundo por aqui fica mais complicado ainda mas vamos dar um jeito nisso então é isso pessoal agora é com vocês aí já jogaram World War Z e aí gostaram e o crossplay acham uma boa funcionalidade ou não acham que não é tão importante assim tem outras coisas mais importantes como os exclusivos ou como enfim né esse lance de guerrinha de console eu nem eu nem me envolvo né não gosto de tomar partido nem nada eu sou gamer eu gosto de jogos não gosto de consoles mas o crossplay pra mim é uma excelente adição para os gamers né de uma forma geral beleza a gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo e caso não tenha visto dá uma olhada né é do próprio World War Z dos vídeos que eu fiz aqui nele vale muito a pena dar uma conferida beleza tá lá se quiserem ajudar ainda mais o canal ganhar recompensas exclusivas por isso torne-se membro aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo bastante mesmo ainda mais agora em tempo de crise ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal ok clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família beleza valeu falou e até a próxima e aí e aí o 1, 2, 1, 2, 3, 4.